A publicação vale a pena. Muito bom passar, você vai ficar. Mês de férias, passeios com as crianças, viagens. Mas as grávidas podem acompanhar esse ritmo e se aventurar por aí? É sobre isso que vamos conversar hoje no programa Em Discussão. E eu recebo a doutora Naira Scartesini Sena, que é ginecologista e obstetra, e também Marina Gomes Mestieri, que é nutricionista. Sejam bem-vindas aqui à TV Alespe. Obrigada, Priscila. Para começar, a grávida está liberada para viajar? Claro, rodinha nos pés, vamos aproveitar as férias. Está liberada, sim, a menos que ela tenha algum diagnóstico que demande repouso e daí ela fique afastada das possibilidades de passeios. Qualquer tipo de viagem? Quando a gente precisa de repouso, geralmente é um risco de parto prematuro ou, enfim, qualquer risco associado ou um risco de trombose maior. Ela não pode ficar imóvel por muito tempo, sentada no carro, ou no trem, ou no avião. Então daí o obstetra, em específico, vai analisar e vai pontuar esse caso. Caso contrário, ela pode viajar. É importante que ela converse com a obstetra para entender quais são os cuidados que ela tem que ter. Então antes de viajar, marque então uma consulta ali com a obstetra. Sempre. Até porque se forem viagens aéreas, as companhias aéreas pedem uma carta de liberação da médica. Então, para grávidas aparentes, as grávidas muito recentes, às vezes a companhia aérea não sabe. Mas é mais seguro que ela leve esse documento para não ter nenhum problema no embarque. E no caso da nutrição, a grávida precisa também procurar sua nutricionista antes de fazer uma viagem, pegar ali várias dicas? A gente procura orientar o equilíbrio, né? Tudo pode. Uma grávida que esteja sem nenhuma patologia, como a doutora falou, sem problema de diabetes, hipertensão, a gente acaba liberando, mas o equilíbrio, o bom senso é que entra nas férias, né? Os cuidados com alimentação nesse caso, porque as viagens são praia, o campo, quais são os cuidados? Por exemplo, no campo, normalmente, elas comem muito fundi, né? Então a gente orienta, se for ficar uma semana no campo, não coma fundi todos os dias, né? Tem muita gordura, então duas vezes na semana, né? Cuidado com a ingestão de bebida alcoólica, né? Em exagero. Na realidade, eu até peço para elas retirarem, mas às vezes elas estão em férias, aí, não sei, depende também de cada médica. Tem doutoras que até deixam uma tacinha ou outra, eu já prefiro, assim, retirar. Em questão de quem vai para a praia, tem o consumo dos peixes, né? Não tem problema consumir peixe, mas eles são fonte de mercúrio, que é uma toxina, é um metal pesado. Então eu oriento que elas consumam peixes de portes menores, porque quanto maior o peixe, mais mercúrio por conta da cadeia alimentar. O grande vai comendo menorzinho e vai acumulando mais mercúrio. Então elas precisam comer muita verdura, legumes, hortaliças, né, em geral, e frutas para conseguir eliminar esse metal pesado do organismo. Doutora, para uma viagem de carro, longa distância, o que ela precisa fazer? Precisa ter ali um travesseirinho, precisa parar com maior frequência? Bom, sempre que a gente pensa em imobilidade, essa grávida vai ficar sentada por algum tempo, que pode ser no assento do carro ou no assento do avião, a gente tem que pensar em trombose. A gravidez já é um risco de trombose aumentado, né, então uma grávida em comparação com uma mulher do mesmo peso não grávida, a grávida tem um risco maior de trombose. Dessa forma, a gente precisa, a imobilidade traz um fator de risco a mais, então a gente precisa prevenir para que esses fatores somados não sejam um problema. Então, ela sempre é orientada a usar uma meia elástica compressiva, aquelas meias como meia calça, mais feinhas, mais grossinhas, mas que são importantes nas viagens. Existe meia elástica compressiva específica para gestante, já com espaço para que ela vá usando durante a gestação, conforme o abdômen cresça, e é importante que elas usem durante todo o tempo que elas forem ficar sentadas. Claro que se for uma grávida que vai fazer uma longa viagem de avião, de primeira classe, enfim, que ela for ficar deitada, a gente orienta que não use a meia deitada. Mas sentada, que é o mais usual e comum, é importante que ela vá com meia. E sobre a questão das paradas, as grávidas têm que respeitar que o ritmo delas é diferente. Por mais que a gente queira manter aquele mesmo ritmo de antes da gestação, você vai ter algumas limitações, alguns desconfortos, dependendo de quão à frente da gestação você tiver, o próprio abdômen vai te gerar um desconforto. Então, sim, fazer paradas para também levantar, mexer as pernas, poder evitar o risco de trombose e poder ir ao banheiro fazer xixi é importante. Um pouquinho para a gente da trombose, né? Então, já é de uma certa maneira comum, né, nas não grávidas. Por que aumenta no período da gravidez e quais os riscos de uma trombose? As alterações hormonais favorecem que a trombose aconteça. A trombose, explicando para todo mundo, é quando se forma um coágulo no sangue e ele vai, então, um grupinho de células grudam ali no sangue e ele pode entupir em algum vasinho menor. Ele pode criar uma obstrução no sistema vascular da pessoa. Então, as alterações hormonais aumentam esse risco. A obesidade aumenta o risco. A imobilidade aumenta o risco. Então, dependendo do perfil da grávida, se ela for uma grávida obesa, ela vai ter um fator de risco a mais. Por isso, o cuidado. A meia elástica é um dos fatores preventivos. A mobilização é outro. Então, quando a gente vai viajar de avião, que às vezes não tem tanto essa facilidade de, como no carro, parar, levantar e tal, simplesmente mexer os pés ou as pernas já são uma movimentação para que o sangue seja bombeado pela musculatura ali da perna. Então, também é um cuidado importante. Doutora, e alimentação nessas viagens de carro? Porque sempre, né, a gente leva uma besteirinha no carro, né, um salgadinho, água. Então, toda hora, acho que até aumenta o número de paradas, né? Já normalmente para a grávida. Imagina, então, tomando água. Mas a água é necessária? A gestante costuma desidratar mais do que uma pessoa que não, uma mulher que não esteja grávida? A grávida, ela costuma reter mais líquido. Então, ela fica, assim, mais inchada. Então, para a gente ajudar, para liberar um pouco, né, esse inchaço, tem que consumir muita água. Até para manter o nível do líquido amniótico alto, bom. Então, elas precisam, sim, consumir muita água. E em viagens, vai ter que fazer mais parada para ir ao banheiro, não tem como. Mas leve a garrafinha. Tem que levar a garrafinha no carro, né? Avião ficar mais fácil, porque tem banheiro, né? E as besteirinhas, eu indico levar uma fruta. Ou dá para fazer snack saudável em casa e dá para levar também. Né, então... Como faria, assim, esses snacks? Por exemplo, um snack de um salgadinho de grão-de-bico, que eu costumo indicar bastante, né? Só cozinhar o grão-de-bico, colocar no forno com ervinhas, especiarias, né? Sal e depois colocar num pote hermético e pode levar de viagem. E vai bliscando, por exemplo, né? Fruta é sempre fácil, é prático, né? Castanhas... Castanhas, as nuts, com certeza. Castanhas, excelente vasodilatador por conta da arginina, então ajuda a não inchar tanto, né? Então é bem interessante, sim. É porque a gestante também tem aquela fominha, né? Então é preciso estar machigando. Por que a gestante acaba tendo mais fome? É só por causa do bebê? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gestação vem com uma permissividade alimentar grande. Então eu acho que a questão social de estar grávida faz com que as pessoas já lidem com a grávida como Ai, pode comer, é só agora, não vai passar vontade, né? E não é assim. O alimento escolhido de forma errada ou em excesso vai levar a um aumento do peso, que aumenta o risco de diabetes, de pressão alta. Então a questão da permissividade é muito frequente. E daí é você organizar a sua mente, né? E falar, não, eu sei o que eu... Passar numa consulta nutricional, entender quais são as suas reais necessidades, porque a gente tem uma diferença aí da fome real e da fome emocional. Às vezes a gente acha que tá com fome, mas você até pensa, nossa, comi agora, uma hora atrás. Mas é legal pontuar que é importante que gestantes não passem longos períodos em jejum. Então, quando você pega o carro pra viajar, por exemplo, ou mesmo quando você vai viajar de avião, que é ali um embrólio grande entre aeroporto, embarque, você pode passar um longo tempo sem conseguir ter acesso aos alimentos que você imaginava na sua programação ter. Então é importante levar os snacks de fato, porque longos períodos em jejum podem afetar, inclusive, o desenvolvimento do bebê. Então a gente sugere que a grávida não passe mais do que 3 ou 4 horas sem se alimentar. Não tem mais tanto essa rigidez de horário, preciso comer de 3 em 3 horas, mas tem aí um bom senso pra manter um bom índice glicêmico, não correr o risco de ter qualquer alteração. Suponhamos que a grávida, então, não fez a lição de casa, não fez a lancheirinha, foi viajar, tem várias paradas, né? E parada tem de tudo, tem fritura, tem assado, dificilmente frutas. O que que ela pode escolher, então, quando ela chega ali, que tem pão, tem frios, o que que ela faz? Difícil. É complicado, mas ela escolhe o menos pior. Por exemplo, um pão, em vez de ser o pão branco, vamos consumir o pão integral. Pão de queijo pode ser uma boa saída, tem polvilho, não tem glúten, tem o próprio queijo, fonte de proteína. Um chocolate quente, não é o ideal, mas é o que tem muito, né? Em cafeteria, por aí, pelo menos não tá consumindo a cafeína, né? Mas o chocolate tem o açúcar, mas tem que ser com moderação. Então, ela comeu hoje, porque ela tá a caminho, tá na viagem, amanhã ela tenta substituir por coisas melhores, mais naturais, um suco. Ah, um suco natural também pode ser uma boa opção. Dá prioridade também pros assados e não pros... Ah, sim, isso sempre, sempre. Priorizar os assados sempre, em vez da fritura, né? Porque a fritura tem a gordura trans, né? A gordura vegetal trans, né? Que acaba entupindo as veias, as artérias, né? E daí, no caso das viagens, tem uma data que a mulher pode, a partir de tal mês, pode viajar. A gente sabe que os três primeiros meses tem muito mais... Os cuidados são redobrados, né? E depois, de certa maneira, é liberado, né? Mas é mesmo? A gente tenta aproximar essa grávida ao máximo possível da normalidade, né? Porque, afinal de contas, ela tá grávida e ela vai levar a rotina dela normal. Então, se ela não tiver nenhum diagnóstico diferente, ah, eu, enfim, tive um descolamento de placenta ou tive qualquer infecção genital que me inspire cuidados, enfim, se ela não tiver nada disso, ela pode e deve viajar quando ela quiser, sempre se comunicando com a obstetra pra ter orientação adequada pra aquele destino que ela vai. Então, o maior calcanhar de Aquiles são as viagens aéreas, porque as companhias aéreas pedem... Cada companhia tem... Existe um regime pra todas, mas cada companhia tem a sua particularidade e elas pedem que essa grávida viaje até um limite específico. A partir daí, nem com carta elas autorizam. E daí a gente tem que pensar no conforto também, né? A gente sabe que ficar no assento do carro por um longo período ou no assento do avião é muito desconfortável estando não grávida. Com o abdômen volumoso é mais desconfortável ainda. Eu costumo sugerir pras pacientes, se você vai viajar pra fazer enxoval, que é muito comum hoje em dia, ir pro exterior pra fazer enxoval, e daí você vai ter um ritmo intenso na viagem, eu sugiro, procure fazer isso até 20, 22 semanas, que a sua disposição vai ser maior. Não que seja proibido depois disso, é só uma sugestão. E se você vai viajar, enfim, a passeio por lazer, e daí em geral podem ser destinos mais curtos, que não envolvam voos ou jornadas de carro muito longas, aí você pode pensar até 26, 28 semanas sem problema, não vai ser tão desconfortável. Falando no carro, é importante a gente pensar no cinto de segurança. Hoje em dia todos os carros têm cinto de três pontos, isso é legislação, mas a gente não pode deixar a faixa do cinto atravessada sobre o abdômen. Então a gente pede pra que ela direcione a faixa um pouquinho pra cima, porque no caso de um acidente ou de um impacto, isso, claro, gera um impacto no útero, mas não diretamente atravessado sobre o útero. Então esse posicionamento também faz diferença. O cinto acaba segurando mais o peito e não... Exato, a gente direciona ele pra lateral, pra que ele não atravesse e não gere esse impacto direto no útero. Isso pra gestantes com um abdômen mais volumoso. Viajar, já no finalzinho ali da gravidez, não é o ideal? Então... Sempre que ela precisa viajar no final da gestação, a gente tem que pensar que esse parto pode acontecer prematuramente, porque por mais que você faça um pré-natal super bem acompanhado, a obstetrícia nos traz surpresas. Essa é a grande beleza da obstetrícia. Então ela pode viajar e se surpreender com alguma complicação. Em qualquer fase da gestação, eu sempre sugiro pra essa gestante, tenha um seguro viagem. Principalmente se você for pro exterior, né? Aqui no Brasil você acaba tendo cobertura dos planos nacionais, nem todos, mas a grande maioria. Agora, se você vai pro exterior e você tiver uma intercorrência, você precisa ter assistência. E nem todos os planos têm cobertura pra grávida, os planos internacionais. Então um seguro viagem é muito importante. Como eu te falei, ela pode viajar sempre, mas daí a gente tem que ter o bom senso dos riscos que ela corre de acontecer alguma questão na determinada fase da gestação que ela tá. Então se a gente fala de uma grávida de gemelar, múltiplos, né? Mais de um bebê, essa grávida pela distensão do útero, quando eu tenho mais conteúdo dentro do útero, ele estica mais e a chance dele contrair reativamente, é maior. Então é uma grávida potencial com risco de entrar em trabalho de parto antes das 37 semanas, que é o usual. Então essa gestante, eu já tenho que ficar de olho ao redor das 34, 35 semanas e sugerir que ela não viaje, porque ela pode se surpreender com alguma intercorrência fora. Nesse caso também é importante, antes da viagem, fazer uma pinha ali de onde tem hospitais, escolher destinos que realmente tenham, tem um atendimento rápido, caso ela precise? A gente não precisa entrar numa neurose e restringir tanto os destinos nesse sentido, mas a gente tem que ter o bom senso da rota de fuga, né? O que que... Aonde minimamente eu vou procurar assistência se eu tiver qualquer questão. Às vezes o próprio hotel, o concierge do hotel, pode te ajudar com isso de forma muito fácil e que não tome muito seu tempo. E talvez dessa forma ela vá mais segura. Ah, eu vou pra esse lugar e se eu tiver qualquer necessidade, eu procuro assistência aqui. Perfeito. A ideia é não precisar da assistência, mas ter esse planejamento faz diferença. Grávida pode fazer um cruzeiro? Sempre pode, pode. Aí no cruzeiro a gente tem que pensar na questão da instabilidade. A grávida por si só, pelas alterações hormonais, pode ter mais náusea. Principalmente no início da gestação, né? Então, as náuseas são mais comuns até 16 semanas. Então, essa gestante vai ser mais vulnerável ao balanço do mar e a potencializar essas náuseas. Nada que impeça ela de ir. Mas leve uma farmacinha com você, né? O que conversa com a obstetra, veja o que ela pode tomar e quais podem ser as necessidades dela nesse período. E daí leve com você, porque estando no navio, você está ali restrita em acesso a medicamentos, etc. Então, levando não tem problema nenhum. A alimentação muda alguma coisa? Então, no navio é bem pior, né? Porque tem a questão da livre demanda, né? É comida o dia inteiro. Então, dá muita vontade de comer tudo. São as panquecas, tem muita coisa, né? Muito pãozinho, pão doce. Vai ter que se controlar um pouquinho. Não tem como. Mas o legal é que dá pra fazer exercício, né? Tem bastante atividade, tem hidroginástica. Então, por esse lado é bom. Ela vai estar bastante ativa, né? E falando em enjôos, em náuseas, a gente tem um truque, assim, na nutrição, que é o gengibre. Elas podem consumir gengibre. Aliás, é um dos poucos chás que eu recomendo na gestação. E eles ajudam muito na náusea e no enjoo. Então, de repente, levar o gengibre na mala, pedir pra cozinha cortar e jogar uma água quente, já virou um chazinho, né? Ótima dica. É, né? Mas natural, assim. E tem uma quantidade máxima que pode tomar? Por dia, no máximo, três xícaras desse chazinho. Pra ajudar na náusea. Os chás não são muito recomendados, né? Na gravidez, por quê? Porque a gente não conhece o poder das plantas no organismo da gestante. Então, tem alguns chás, por exemplo, de erva doce, que ele pode secar o líquido amniótico. Então, a gente acha que é um chá seguro, mas não é. É, vai acalmar, vai ajudar a dormir. O de camomila também tem esse poder. Então, a gente prefere não indicar nenhum chá, a não ser o de cranberry e o de gengibre. Que são os que eu oriento, né? E ainda o gengibre ajuda. Ajuda na questão da náusea, do começo. Jô, dor de cabeça, também. Aí, no caso da... Ainda nos cruzeiros, tem as piscinas lá. A gestante pode ir pra piscina tranquilamente? O que ela não pode fazer na piscina? Não, ela pode. Aí, a gente tem que focar na fotoproteção, né? Falando de um cruzeiro de verão, né? De um cruzeiro pra um destino de verão, a grávida tem uma tendência maior a pigmentar a pele, a manchar a pele. Então, essa pessoa tem que se preocupar com fotoproteção. Usar protetor solar, mesmo na luz artificial. Quem dirá na exposição ao sol. Então, eu sempre sugiro pra elas pensar num protetor solar acima de 60. Porque tem muita gente que gosta de pegar uma cor na exposição ao sol. Mas, isso é um risco de manchas definitivas na pele. Então, proteção solar, sempre. As manchas só no rosto? Ou ela pode também aparecer em outras partes do corpo? A hiperpigmentação acontece no corpo todo. Tanto que, algumas grávidas desenvolvem uma linha no abdômen. Essa linha não acontece pela exposição solar, acontece pelas alterações hormonais, mas é só uma amostra de como o pigmento fica mais ativo durante a gestação. Então, é mais comum que essas manchas aparecem em áreas de maior exposição solar. No rosto, no colo, nos braços. Mas, é importante que ela use protetor solar em todo o corpo. Com relação ao uso das piscinas, ela pode usar tranquilamente. Não tem nenhuma restrição. A nossa preocupação na grávida é mais que a gestação, as alterações hormonais, podem dar a ela uma instabilidade. Porque o que acontece? As alterações hormonais favorecem que amoleça as cartilagenzinhas entre as vértebras da coluna, afrouxem mais os tendões musculares, justamente para que ela faça uma adaptação do esqueleto. Ela aumenta a curvatura lombar, porque senão, quando a barriga crescesse, toda a gravidinha ia cair para frente. Ela precisa aumentar a curvatura lombar para mudar o eixo de gravidade. E para andar como um patinho, mas continuar bem. E quando a gente tem, assim, complexos de piscinas, às vezes você tem áreas com muita água baixinha. E isso pode gerar escorregões, enfim, instabilidades. Então, eu sempre falo para as gestantes, isso não só em viagens. Quando você vai caminhar longas distâncias, use tênis, não um sapato que te gere mais instabilidade, como aquelas pantufonas, aquelas sapatiras. Então, o tênis te dá mais segurança e tenha cuidado com terrenos instáveis, que também a gente pode aplicar na questão das viagens para trilhas. Você pode fazer, se você tiver um bom preparo físico, mas você tem que entender que essas instabilidades vão mexer mais com o seu organismo durante a gravidez do que mexeriam fora dela. Então, eu me preocuparia mais com as piscinas na questão dos escorregões e desses pequenos acidentes do que com, propriamente, a imersão na água. Tomou água? Sem muita emoção, né? Não precisa, não precisa de tanta emoção. Não é o ideal, então. Não, dependendo do perfil, não é o ideal. Do mesmo jeito, esportes aquáticos, já que a gente está nessa temática, por exemplo, o stand-up paddle, que é tão, surgiu, assim, com tanta força. É muita instabilidade, né? Porque o stand-up paddle, basicamente, é você se equilibrar sobre a prancha, que te traz uma instabilidade já. Se você somar essa instabilidade da gestante, você aumenta o risco dela de queda. E pensar numa gestante barrigodona, uma queda ali pode ser um impacto na barriga desnecessário, vai trazer um risco desnecessário. Então, a gente pode, deve se exercitar e ter experiências novas nas viagens, mas com bom senso do que a gente vai escolher, claro. E independente do tamanho da barriga, se ela estiver ali no comecinho da gravidez... Essas alterações começam a acontecer bem no início para ir, aos poucos, adaptando esse esqueleto, porque não é uma mudança que você consegue fazer tão imediata. Então, é um cuidado que ela... Na primeira consulta de pré-natal, eu já falo para elas e conto até a minha experiência. Eu tive uma fratura no dedão do pé na sétima semana de gestação, caminhando descalça, em casa mesmo. Então, essa instabilidade impacta bastante no equilíbrio da gestante. No caso de mergulho, pode fazer mergulho? Então, snorkel seria totalmente tranquilo, porque é uma flutuação, né? Você não tem nenhuma pressão de coluna de água sobre você. E daí você vai observar. Isso tranquilamente não tem problema. Mergulho, quando a gente fala de mergulho com cilindro, mergulho de profundidade, a gente vai ter alterações da pressão da coluna de água sobre aquela gestante. Então, eu não recomendaria. E ainda falando sobre essa questão da água, a gente vai um pouquinho agora para o mar, né? O mar, então, está liberado para que a gestante vá, mas tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, a onda. A gente costuma pular onda, enfrentar a onda. Pode, não pode? Tudo vai da familiaridade dela com aquela situação, né? Se ela é uma pessoa que já frequenta a praia, que nada, que surfa, que faz stand-up, enfim, que é familiar ao mar, ela vai tirar aquilo de letra. Estar ou não grávida não vai ser um limitante. Se ela é uma pessoa que tem pouca familiaridade, e ela vê o mar bravio, uma coisa mais agitada, é bom que ela tenha um pouco de cuidado. Eu não gosto de dar limitações a elas. Eu gosto de dar alertas, para que elas entendam quais são as... Cada um tem a sua limitação pessoal, né? E quando a gente fala da praia, é uma coisa que me vem à mente, que é bem usual. A gente está lá na praia, e daí a gente fala, ah, vou tomar um suco aqui na barraquinha. E daí a gente tem um risco infeccioso grande por aqueles gelos que a gente não sabe de onde vem, né? De que água, de que procedência foi feito. E isso é um risco de infecção gastrointestinal para todo mundo. Para a grávida, ela fica mais vulnerável. Então, eu costumo sugerir, se ela vai à praia, é que ela prefira uma água de coco natural. Porque daí a gente tem um menor risco de contaminação. Doutora? Concordo, claro. E isso é até ruim, porque tem alimentos interessantes na praia. Por exemplo, o milho verde, né? Mas entra também nessa questão da água. Está certo que é água fervida, mas a gente não sabe há quanto tempo está ali, né? Então, também teria que tomar cuidado com o milho, no caso. Mas água de coco, também recomendo, até para hidratação, né? E hoje, eles estão abrindo o coco na praia. Então, elas podem pedir para abrir o coco e comer a carninha do coco. Então, pode ser um lanchinho também bem saudável. O que você acredita que não deva, assim, de maneira nenhuma, consumir na praia? Evitar, assim, ao máximo. Eu vou te ajudar, né? Eu acho que sanduíches naturais que envolvam maionese ou são muito vulneráveis ao calor. E por mais que eles tenham sido preparados adequadamente, você não sabe há quanto tempo ele está ali exposto. Então, se é exatamente na areia, aquele ambulante que traz, eu acho que é um risco maior. Mas tem a opção de açaí, aquele açaí congelado, né? Então, que hoje também vende bastante. Até o queijo coalho, porque passa ali no foguinho, mata as bactérias. Então, pode ser uma opção, né? E tem os picolais de fruta, né? Se ela não tiver diabetes ou restrições ao açúcar, também podem ser boas alternativas. Fruta melhor do que chocolate. Ah, de casquinha. Essa é uma questão que a gente fala muito na gestação, para diminuir a ingestão de doce, né? Porque a gestação já favorece o aumento da glicemia no sangue, naturalmente. E a gestante comer muito açúcar vai piorar isso e muito, né? Então, a gente já conversa muito sobre essa questão de não precisar ingerir tanto doce. Quanto mais açúcar você come, mais açúcar você quer. Principalmente na gestação, que é uma fase muito ansiosa da mulher. Então, ela cada vez procura por mais doce. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, tá? E daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Em Discussão. Estamos de volta com o programa Em Discussão. O assunto de hoje é grávidas em férias. Bom, doutora, a gente falava, então, no bloco anterior da praia, né? A grávida na praia, grávidas. Vocês estão liberadas, então, para ir à praia, contanto. E sigam aqui as dicas da doutora e também da nutricionista. Bom, às vezes vai para a praia e fica o dia inteiro lá, né? Ou um longo período. Tem a questão do biquíni, né? Para a mulher, no geral, já é uma coisa complicada ficar com o biquíni molhado. Eu queria que a senhora falasse. Para a gestante, é pior? É. Bom, durante a gravidez, metade da informação genética que está crescendo dentro da gente pertence ao parceiro, não a nós. Então, a imunidade da grávida fica, de fato, mais fragilizada durante a gestação. Isso é natural. Acontece com todas as grávidas. Para permitir que aquelas células do bebê se desenvolvam, porque senão ela ia combater aquela célula com material genético estranho a ela. Então, grávidas são mais suscetíveis a infecções oportunistas. Por isso, grávida é foco para a vacinação da gripe, grávida pode ter mais infecção urinária e pode ter mais corrimento também. A gravidez, por si só, também traz uma alteração da secreção vaginal. Então, é normal que toda mulher saudável tenha um pouquinho de secreção vaginal que vai se esterilizar pela calcinha, mas não vai gerar sintoma, não vai dar coceira, não vai doer, não vai ter cheiro forte, nada disso. Durante a gravidez, o corpo aumenta essa produção. É como se ele estivesse defendendo o bebê que está dentro do útero. Pensando que quando a gente está de pé, essa secreção escorre, eu brinco com as pacientes que eu estou aumentando a água da cachoeira para o rapel da bactéria. Ela tem mais dificuldade para subir se eu aumento a quantidade de secreção escorrendo pela vagina. Então, a gravidez aumenta a quantidade de secreção normal, fisiológica. E esse cenário, que secreção é comida para a bactéria, quando a gente coloca num ambiente quente da praia e abafado, porque a roupa de banho não permite tanta transpiração, com umidade, é um prato feito para infecções oportunistas, tanto a candidíase quanto infecções bacterianas. Isso é um cuidado que toda mulher tem que ter na praia, que é tentar não ficar longas horas, longos períodos, com a roupa de banho molhada, o maiô ou o biquíni molhado. Mas a grávida tem que ter essa delicadeza. De levar, então, se você for fazer um passeio de barco ou se você for ficar um longo período na praia, leva um biquíni de reserva, troca ali no banheiro do restaurante ou do bar que tem por ali, para que você não fique todo esse tempo. Tem um período máximo que dá para ficar? Isso depende muito do organismo de cada um. Tanto que tem mulheres que você fala assim, putz, nunca tive candidias e outras que falam, nossa, eu já tive três esse ano. Então, depende muito da flora bacteriana de cada um. Se ela conseguir aí, se ela for passar o dia inteiro na praia, pelo menos na hora do almoço, trocar o biquíni, já é uma grande vitória. A candidíase, ela é também perigosa para o bebê? Não, a candidíase não é um risco grande na gestação do ponto de vista do bebê, mas infecções bacterianas podem, inclusive, levar a um trabalho de parto prematuro. Ou há uma ruptura da bolsa, quando a bolsa se rompe e o líquido sai, também prematura. Então, merece atenção. No caso, as infecções urinárias, é isso? As infecções urinárias também são um risco, mas não necessariamente elas aumentam de frequência por causa do uso da roupa de banho molhada. Então, infecção urinária é sim um risco de parto prematuro, mas daí elas estão mais relacionadas a ficar longos períodos sem fazer xixi, consumir menos água, que faz com que você faça menos xixi. Por conta dessas bactérias, às vezes a pessoa está ali na areia, de repente tem um machucadinho no pé. Para a gestante, isso é mais perigoso do que para quem não está grávida? Isso tem que ser um cuidado para todo mundo. Eu não potencializaria isso para a gestante. É aquele cuidado de ter uma ferida aberta, mesmo que pequena, no pé que vai ficar exposto à areia, que, enfim, animais circulam, etc e tal, é sempre uma preocupação de ocluir aquilo, de deixar fechadinho. Não é um limitador, mas faz um curativo, deixa aquilo fechadinho. Bom, vamos então para o campo. Às vezes tem alguns hotéis que tem algumas atividades mais radicais, então tem um passeio mais longo, arvorismo, rapel. Pode? A grávida pode subir ali nas alturas e se arriscar um pouquinho? Tudo depende do quanto ela está acostumada a fazer aquilo e do quão preparo ela tem. Se ela já faz atividade física antes de engravidar, engravidou e seguiu fazendo atividade física, ela se sente confortável com aquilo, ela sempre pode fazer. Hoje em dia, as grávidas fazem os mais diferentes tipos de atividade física, mas ela tem que ter atenção. Você não vai apoiar nenhum peso sobre o abdômen dela ou nenhum cinto vai ter que apertar o abdômen dela ou comprimir e também se ela não tem um risco eminente de impacto direto, que era o que eu estava falando do stand-up, que essa gestante pode escorregar e bater a barriga direto na prancha e isso não é incomum. Então, se você for pensar em arvorismo, naqueles caminhos entre as árvores, eu não vejo nenhum problema. Ela vai ter que subir até lá, ela vai ter uma dificuldade aí, mas se ela tiver preparo para isso, ela pode fazer. O rapel, aquele que você, né, está na cordinha e vai. Então, a tirolesa, o rapel é aquele que você sobe. tirolesa. É mais difícil fazer grávida, eu acho, mas vai que ela já faz isso mesmo. Eu não, não tenho respeito. A tirolesa, eu, eu, daí precisaria ver na, no ambiente, aonde aquele cinto prende, porque geralmente ele prende como uma calcinha, né, e daí eu acho que ela não vai conseguir fazer, que vai ser um limitante do equipamento mesmo. Mas aí o único problema mesmo seria essa proteção, esse cinto. Sim, a emoção que a atividade traz não é um risco. Não é o risco. Tem, no campo, assim, a senhora acha que tem algum outro cuidado que a grávida precisa ter? A gente sabe que tem muito pernilongo, então a gente sempre tem que estar com um repelente. A grávida pode usar qualquer tipo de repelente? Não. É, o repelente deve ser usado pela grávida, e a gente tem que saber usar o repelente. Então é importante que ele seja aplicado depois de tudo. O repelente é a última camada. Depois de tudo o quê, né? Por exemplo, ela precisa passar protetor solar. Passa o protetor solar antes e o repelente depois. E daí, se ela não quiser muito creme um em cima do outro, ela pode usar o repelente spray mesmo. Ela pode usar qualquer tipo de repelente, mas é importante que ela entenda a duração desse repelente. Quanto tempo de duração ele tem na pele? Duas horas ou seis horas? Porque ela precisa se preocupar em reaplicar. Então, pra facilitar a vida, eu sempre falo, escolhe um repelente que dura mais tempo pra você não ter que ficar com mais essa preocupação de reaplicá-lo. O mosquito tende a se camuflar na roupa escura. Então, se você puder usar manga longa, perna longa e de cores claras, ele vai procurar por alguém que ele consiga se camuflar melhor. Então, essa é uma outra dica válida. E hotel de campo sempre tem muita comida, né? Assim, é sempre aquele balcão de bolo, aquela coisa enorme. E daí, eu costumo ser mais permissiva com as gestantes que não tem nenhum diagnóstico. Ah, essa paciente tem diabetes gestacional, ela tem hipertensão, ela tem restrições alimentares e ela precisa seguir aqui ou na Conchinchina. Agora, se ela não tem nenhum limitante, eu até permito que ela se esbalde um pouquinho mais, mas com uma certa noção. então, se ela vai comer um pouco mais no almoço, que seja mais centrada na dieta. Não sei se eu sou muito boazinha. Não, não é não, porque eu também sou, viu? É assim, o momento da gestação não é o momento pra enfiar o pé na jaca, como a gente fala, né? Muitas gestantes falam, ah, tô grávida mesmo, vou comer tudo que eu quero, tudo que eu tenho vontade, ganhar 30 quilos, depois eu perco, não é assim. É o momento que a gente faz uma programação metabólica no bebê. Então, ele vai puxar da mãe o corpo dela. Então, o que ela come é o que ele come. Então, ela precisa ter essa consciência. Então, ela não está grávida e come um pedacinho de bolo, e ela tá grávida e come um pedacinho de bolo, tudo bem, é alimentação normal. Então, o que a gente fala muito é sobre parcimônia. Então, tá num hotel fazendo alguma coisa, vai comer sim um bolinho de milho, não tem como não comer, né? Não vai comer meio bolo, né? Exato. Então, vai comer quantidades menores pra passar a vontade, porque pra passar a vontade não precisa ser uma quantidade exacerbada, pode ser uma pequena quantidade, já é o suficiente pra matar a vontade. Na gestação, a questão da hipertensão e do diabetes aumenta, quem não tem, às vezes aparece, por que que isso acontece? São dois diagnósticos que podem já vir antes da gestação, então eu posso ter uma diabética ou uma hipertensa que engravida e daí eu tenho um olhar e um cuidado ou eles podem aparecer durante a gravidez. O diabetes aparece porque a gente tem um aumento de um hormônio durante a gravidez que se chama lactogênio placentário e ele mexe no metabolismo do açúcar. Então, ele já vai virar um fator de risco pra desenvolver diabetes. se essa gestante é obesa ou tem sobrepeso, se ela tem casos de diabetes na família ou teve diabetes em alguma gestação anterior ou se é uma gestação de múltiplos gêmeos, ela tem uma maior produção de hormônio, ela vai ter um risco aumentado. E daí, antes dela desenvolver o diabetes, a melhor opção é ela já fazer um acompanhamento nutricional pra prevenir. A pressão alta, ela não vai vir propriamente pela escolha dos alimentos, mas ela pode aumentar a chance pelo ganho de peso. Então, se ela ganha muito peso, ela vai ter um risco maior de ter pressão alta depois das 20 semanas. E daí, a gente sempre tem um cuidado com o sal também, que a hipertensão na gestação não é causada pelo aumento de sal, é causada por uma questão da placenta, de inserção da placenta, mas reduzir o consumo de sal é uma boa alternativa nessa gestante hipertensa. E o consumo exagerado do açúcar pode levar a diabetes gestacional? Ela vai ter picos de glicemia e isso não é interessante. Toda vez que come um açúcar, principalmente em jejum, vai dar o pico da glicemia. E isso, não que geraria um diabetes, mas o pâncreas, ele tem que trabalhar mais pra liberar a insulina. Então, ele pode entrar em fadiga, como se ele se cansasse de liberar tanta insulina. Então, pode criar uma resistência à insulina. Isso pra todas as pessoas, inclusive. E o que causa na mulher, no organismo, no geral? Ela ganha peso e ela tem essa questão de produzir menos insulina, então ela não vai conseguir mandar açúcar pra dentro das células. O açúcar vai ficar no sangue, por isso que vai dar hiperglicemia. Isso pode aumentar o peso também? Também pode ser um fator entre outros. o açúcar circulante, esse ambiente mais doce à disposição, nessa mãe, pode fazer com que o bebê cresça acima do esperado, então é aquele bebê que nasce com mais de 4 quilos, que todo mundo fala que lindo, nasceu criado, e na verdade não, ele pode ser produto de uma alteração, ele pode fazer com que o líquido aumente de volume também, e dessa forma pode gerar um parto prematuro. Pensando naquela questão da distensão do útero, quanto maior o bebê, quanto mais líquido, eu mais estico aquela musculatura e ele pode responder com uma contração antes da hora. Então, eu sempre indico, quando for comer doce, coma de sobremesa, porque aquele doce, aquele açúcar, ele vai ser absorvido junto com a comida, então não vai dar o pico da glicemia. Então, por exemplo, se deixa para comer um pudim de leite no meio da tarde, já fez a digestão do almoço, então a gestante ingere e dá o pico na glicemia, no sangue. Então é melhor que coma de sobremesa. É preciso fazer exames durante a gravidez por conta dessa questão do açúcar, hipertensão, são exames rotineiros? Durante o pré-natal, a gente tem que fazer pelo menos três baterias de exame, pensando em trimestres, a gestação tem três trimestres, a gente pelo menos, minimamente, tem que fazer em cada um dos trimestres um exame de sangue. e daí, só dosando a glicemia, que é o açúcar no sangue isolado, a gente pode ter esse diagnóstico ou em determinado período específico da gestação, a gente pode fazer uma curva glicêmica para ter esse diagnóstico de diabetes. Sobre a pressão alta, é a consulta de todo dia, é medir a pressão em toda consulta e começar a haver uma alteração eventual. A mulher que nunca teve pressão alta e na gravidez, ela sente um desconforto? E que tipo de desconforto ou não? Não sente nada. Não necessariamente. Quando ela sente um desconforto decorrente da pressão alta, em geral, a gente já está numa urgência iminente, numa emergência iminente, que daí já pode ser uma pressão muito alta, que não foi diagnosticada nem tratada antes e pode levar essa mulher a complicações muito maiores. Inclusive para o bebê? Sim, inclusive para o bebê. Aí tem a questão da pré-eclâmpsia. Está ligado? A pré-eclâmpsia, na verdade, e a eclâmpsia são complicações da pressão alta e elas, sim, dão sintomas. Aquelas manchinhas brilhantes no olho, quando a gente, às vezes, semelhante a quando a gente olha para a luz muito tempo ou uma azia, uma queimação no estômago. São sintomas que não são tão raros de acontecer, mas que quando a gente tem isoladamente, não relacionados à pressão, a grávida tem muita azia, mas que quando a gente tem um cenário favorável à pressão alta, a gente tem que orientar essa gestante do risco que isso pode acontecer e esses são alguns sinalizadores. No caso das viagens, é importante que a grávida leve esses exames com ela ou não é preciso? Bom, por lei, a grávida tem que ter uma carteirinha de pré-natal. Isso é lei. Então, qualquer pré-natal, seja ele público ou privado, tem que fornecer para a paciente a carteira de pré-natal. E a carteira de pré-natal, eu brinco com elas que é como se fosse o RG do bebê. Então, ela vai ter ali as informações dos exames de sangue que ela fez, dos exames de imagem, os ultrassons, das consultas. Aquilo basta para ela levar na viagem. Aquilo já identifica ela como grávida e já leva informações suficientes. E daí, ela vai precisar levar algum exame, enfim, se for uma situação muito específica e a obstetra dela certamente vai pontuar. Mas, só levar a carteirinha de gestante já basta. Vamos falar um pouquinho das vacinas? Sim. Porque para algumas viagens é necessária, algumas vacinas. Qual vacina a gestante pode tomar e a qual ela não pode? Bom, a gente tem três vacinas aqui no país que são recomendadas para a gestante. A vacina de gripe, que é uma vacina sazonal, então, a gente está agora num período de vacinação para a gripe, no finzinho desse período, ele já começou algum tempo atrás, mas ele acontece sempre mais ou menos no meio do ano, prévio ao inverno e a vacina de gripe é recomendada para todas as gestantes, independente se ela vai viajar ou não. A vacina de hepatite B, que também é recomendada para as gestantes, isso inclusive é uma preocupação quando a mulher sinaliza que ela quer engravidar, a gente já pesquisa isso e já tenta vaciná-la antes. Não porque a vacina durante a gestação seja um problema, mas porque ela ter esses anticorpos no corpo durante a gestação é uma chance maior dela passar eles para o bebê. E daí a gente vai ter também a vacina que chama DTPA, difteria, tétano, coqueluche, a celular, que é a vacina para gestante e segundo o Ministério da Saúde atualmente, em todas as gestações ela tem que receber, independente de há quanto tempo atrás ela recebeu. Ah, eu tive um filho há dois anos atrás, tomei a vacina. Tem que tomar de novo? Tem que tomar de novo. Então, essas são três vacinas que toda gestante deve tomar e não tem nenhuma relação com as viagens. A vacina que a gente mais pensa em viagem é a febre amarela e a febre amarela não é recomendada em gestantes, só em casos muito particulares porque envolve um risco e daí a gente tem que entender qual é o custo-benefício dela tomar essa vacina. Mas não é uma vacina usualmente recomendada na gestação. Que risco que pode trazer? Na verdade, a vacina da febre amarela pode trazer manifestações, ela não é uma vacina acelular e inóqua na grávida. Então, por isso que a gente não usa durante a gravidez. Bom, agora uma pergunta para as duas. O que não pode faltar de jeito nenhum então na mala da gestante? Como que essa mala precisa ser preparada? Vou falar da parte que não envolve comida. Começando pelo básico, essa mala tem que ter rodinha. Ela não pode ter que carregar essa mala ou ela tem que ter um marido maravilhoso que carrega a mala para ela. Só que daí também ela tem que ser boazinha, né? Não vai ter a mala de coisa. Porque esse peso pode gerar dores justamente por causa daquelas alterações ortopédicas que a gente falou. Então, uma mala de rodinha e dentro das possibilidades de carregar de peso. Além disso, eu sempre sugiro que ela leve, além da carteira de gestação que a gente falou da carteirinha, que ela leve uma pequena farmacinha. Ela não pode esquecer que os polivitamínicos que ela já toma, ela tem que continuar tomando durante a viagem. Ela tem que levá-los. que o creme anti-histrias que ela já usa, ela tem que continuar usando durante a viagem. E daí, eu sugiro sempre que ela leve um antitérmico que ela possa tomar, um analgésico, uma medicação para náusea, uma medicação para azia, para gases, enfim, que faça uma mini farmacinha porque é melhor você levar aquilo, não mexer e trazer igual do que você precisar e não ter. E daí, repelente, dependendo do destino, protetor solar para todos os destinos, porque a luz artificial também é um problema e muita disposição. O repelente, ele é o comum ou precisa ser aquele repelente especial? Não, qualquer repelente ela pode usar, mas daí, vamos lembrar sempre do tempo de duração do repelente para não ter tanto trabalho para ter que repassar cada duas horas. E aí, na bolsinha, então, da gestante, o que não pode faltar de comida? Pois é, eu oriento sempre a seguir o plano alimentar que ela está habituada, não tentar, assim, não sair muito, tentar ficar naquele plano alimentar. Então, café da manhã, se for em hotel, sempre ter uma fruta, uma fonte de proteína, um carboidrato complexo que é com fibras, tentar não sair muito dessa rotina. No almoço, não comer grandes quantidades, manter a quantidade que ela come em casa. São esses tipos de orientação, né? O jantar, alguma coisa mais levinha, não consumir bebida alcoólica, porque daí tem caipirinha, cerveja, né? Então, não consumir. Agora, para levar na mala, fica um pouco mais difícil, né? Mas se bem que hoje tem alguns snacks, mas acho que não é o... acho que não cabe para esse tipo de viagem. Ela pode comprar por lá, enfim, tem chips de legumes de saquinho que não são fritos, são assados, pode ser uma opção, barrinha cereal caseira que a gente faz e congela, ela pode fazer e levar congelada, pode ser uma alternativa, né? Bom, então, para a gente concluir aqui o nosso programa, doutora, quais são as suas dicas, então, né? A senhora já falou da mala, mas tem alguma outra dica que a senhora quer dar? Claro, de concluir. Seguindo esse resumão, não esquecer a meia elástica compressiva, para a ida e para a volta, e para as gestantes que vão fazer enxoval, então elas vão ficar longos períodos em pé, caminhando pelas lojas, use a meia compressiva também durante o dia. Inclusive, eu sugiro para elas, se vai fazer enxoval, tente já pesquisar as coisas antes, já compre algumas coisas para serem entregues, para que isso não seja tão desgastante. E aproveite muito, né? Não esquece do seguro saúde, o seguro saúde que tem a cobertura para gestante, mas aproveite, tire foto da barriga em todos os lugares, porque depois vai ser um prazer rever. Suas dicas finais? Não exagere, coma, com moderação, faça o seu melhor, o possível, né? Que estiver dentro do seu alcance ali na viagem, e aproveite muito, porque depois o bebê vem para dar trabalho, né? Alegria, mas trabalho também, né? Bom, então muito obrigada pela participação de vocês, por dividir tanto conhecimento aí, com certeza as grávidas estão preparadas para fazer as malas, embarcar em viagens maravilhosas, guardar muitas lembranças. Bom, o programa em discussão fica por aqui, a gente se encontra na programação da TV Alespe e no canal da TV Alespe no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho